...como as lanternas do celular encerrado, hein? Quem não ligar a lanterna no celular vai ficar um mês sem fazer sexo. Liga a lanterna aí, vai a lanterna. Vamos chamar o Rai junto comigo, vamos chamar o Rai. Pra cima, pra cima a lanterna. O maior porra do Brasil. Os maiores sucessos. Vim aí com vocês. Três, cinco, quatro, três, dois, um! Aí, aí, sai a rodada! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.